Olá pessoal, aqui é Lívia Corneiro do E-Caves Brasil e hoje vamos conversar sobre 5 fatos sobre os espeliólogos. A espeleologia é uma ciência esporte que visa documentar, explorar e registrar as cavernas. Podemos dizer então que o espeliólogo é aquela pessoa que estuda, explora, documenta e tem grande interesse na preservação e conservação das cavernas. O primeiro fato é que a espeleologia é uma atividade realizada essencialmente em grupo. O espeliólogo é uma pessoa que geralmente deve ter a habilidade de fazer trabalhos em grupo, dividir tarefas e ser uma pessoa de boa convivência. Segundo fato é que não há uma formação específica para que você possa atuar na espeleologia. Existem sim no Brasil, do ponto de vista da espeleologia esportiva, algumas iniciativas como na Sociedade Brasileira de Espeleologia com a Escola Brasileira de Espeleologia, onde aquela pessoa que se interessa pode buscar uma formação e assim aprender e desenvolver habilidades que possam fazer dela um bom membro de equipe em trabalhos espeleológicos. O terceiro fato é que na espeleologia esportiva, qualquer pessoa de qualquer profissão pode contribuir e fazer parte de um grupo. O que acontece é que quando você ingressa em um grupo de espeleologia, você abre a oportunidade de aprender com a experiência de outras pessoas. Cada caverna e cada região possui uma especificidade. Cavernas podem ter inúmeros obstáculos diferentes. Dentro de um grupo de espeleologia que desenvolve atividades de maneira voluntária e esportiva, pessoas de diferentes formações podem trazer visões diferentes e ajudar o grupo também a desenvolver seus projetos. Por exemplo, no grupo de espeleologia, é necessário que tenham pessoas com habilidades em desenho para poder fazer o mapa das cavernas. Outros profissionais que gostam de tirar foto. Outros também que gostam simplesmente de procurar explorar as cavernas, tentando descobrir se as pequenas passagens podem dar em outras galerias, encontrando assim as continuidades. Outras pessoas podem se interessar também por técnicas verticais ou por atividades de mergulho. Qualquer pessoa, com qualquer formação, pode contribuir nas atividades voluntárias e esportivas dentro de um grupo de espeleologia. O quarto fato sobre os espeleólogos é que, no Brasil, para atuar profissionalmente na espeleologia, é necessário que o interessado tenha uma formação acadêmica básica. No meu caso, eu tenho a formação acadêmica em ciências biológicas. E ao longo da minha pós-graduação, fui cada vez mais me especializando como bióloga especializada em fauna de cavernas. Do mesmo modo, um geógrafo pode, através da conclusão do seu curso básico, procurar direcionar seus projetos de mestrado, doutorado, para o estudo de cavernas ou do relevo cárstico. Assim também, engenheiros, arquitetos, geólogos e outras profissões. O espeleólogo profissional pode atuar em projetos técnicos, como, por exemplo, em projetos de licenciamento ambiental, prospecção, monitoramentos e em várias outras atividades que exigem a formação básica acadêmica para o exercício daquela atividade e para a redação de relatórios e também assinaturas de responsabilidade técnica. O quinto fato é que, no último Censo Espeleológico Nacional, cerca de 600 pessoas se consideram espeleólogos. Pessoas que trabalham na espeleologia profissional, na espeleologia esportiva e também de outras maneiras onde há o interesse na preservação e conservação das cavernas. É claro que, possivelmente, este número deve estar subestimado, porque, afinal de contas, temos cavernas e unidades de conservação com cavernas espalhadas por praticamente todo o território nacional. Existem muitas pessoas no Brasil envolvidas na atividade espeleológica, algumas delas de maneira mais próxima e intensa e outras de maneira esporádica. E aí, você gostou de saber um pouquinho mais sobre o trabalho dos espeleólogos? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, curte a página, compartilha e traga também sugestões de conteúdo aqui para a nossa plataforma e no canal do YouTube do E-Caves Brasil. Seja bem-vindo ao Mundo das Cavernas!